É que o cabelo é cortadinho, o perfume é importado Pulseira, dedeira e cordão de ouro, os pisante é invocado Fica aí pro baile curtindo a night, então aperta o alarme É que as novas vim apiscar e joga o cabelo, quando vem estaciona na nave Dialogando ou então só andando, mas é tudo descolado Até Patricinha lasmente com a mãe, só pra estar do nosso lado Cola pro baile junto com as amigas, doida pra dançar no ferro Só tem um detalhe, o camarote é meu, e só sobe quem eu quero Porque hoje eu vim pro baile e deixei a fiel em casa, tu sabe quem é Vou te dizer, é os reis da madrugada, sabe quem é Vou te dizer, é os reis da madrugada, é de segunda a segunda O nosso, o nosso, o nosso, o nosso bonde não para, tu sabe quem é Vou te dizer, é os reis da madrugada, sabe quem é Vou te dizer, é os ex da madrugada Sabe como nós tá